Olá, eu sou Itabel Moratti e este é o meu canal de Donça Cigana e Donça Flamenca. Já se inscreveu? Se inscreva, curta, compartilhe meus vídeos, deixe seu comentário. E se você quiser apoiar o meu trabalho, além de curtir, aqui embaixo tem duas maneiras. Plataforma Apoie-se, que é a fita cartão e o número da minha conta. Não tem mínimo, gente. Plataforma Apoie-se é a partir de um real. Qualquer quantia será muito em linda. Eu quero fazer um esclarecimento. Eu estava colocando um vídeo. Deixa eu explicar de novo para vocês. Eu agora estou me lançando, já tenho esse canal há algum tempo, só que agora estou me dedicando mesmo como blogueira de Donça Flamenca, Donça Cigana. Postando vídeo todo dia, estou produzindo muito vídeo, estou botando um figurino novo, meus figurinos, fazendo maquiagem, estudando coisas novas para ensinar para vocês. Estou dando muita técnica, tenho o projeto Flamenco para Todos. Só que dança no YouTube não tem tanta procura assim para gerar uma renda a curto prazo. Se você pegar um canal de culinária, tem milhões, milhares de visualizações em poucos dias. Política também, agora está isso em recente. Maquiagem também, artesanato, tem como consertar coisas. Até gente espremendo espinha tem milhões de visualizações. Dança não. Um vídeo pode demorar uma semana para dar 100 visualizações ou duas. Ou pode dar um dia só. Mas é difícil um vídeo de dança bombar. Como funciona a monetização do YouTube. Tem os anúncios, aqueles anúncios que vocês assistem, é aquilo ali que gera receita. Isso é monetização. É o patrocínio dos anúncios que aparecem. YouTube só paga quando bate 100 dólares. Ainda tem a taxa do banco. Então, vocês terem uma ideia. A última vez que eu ganhei 100 dólares foi em fevereiro deste ano. Fevereiro de 2020. Estamos em hoje dia 20 de setembro. Está lá 88 dólares. Enquanto eu vou bater 100 dólares, eu não ganho. O meu canal está com quase 11 mil seguidores. Então, eu preciso dessa renda. Vocês estão me lançando como blogueira. Estou me dedicando a ensinar as pessoas pela internet. Porque eu tenho toda essa questão mundial aí. Estudando as aulas presenciais. Tem a questão dos direitos autorais. Toda vez que eu coloco a música, aquele vídeo não é monetizado. Mesmo que seja uma versão poder. Como é esse caso do Despacito. Que eu troquei uma moça que toca violino. Mas a música é de alguém. Então está certo. Está errado. Ela é isso, é bonita. Versão violão. Esse vídeo não monetiza. Tem música, não monetiza. Dizendo, então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que eu fazia antes. Eu andava. É. Três vídeos. Sem música. E depois com a música. Para ver se aumenta. Essa minha monetização. Eu ganho algum dinheiro com o YouTube. E demora muito. Então eu conto com a ajuda de vocês também. Para que vocês compartilharem. Se inscreverem, óbvio. Curtirem, comentarem. O YouTube vai ver a relevância do meu trabalho. E vai divulgar. Vai ser interessante para os patrocinadores da Google. Encontrar com a Google o meu vídeo. Por exemplo. Vocês não colocam lá. Vamos lá. Receita de bolo de fubá. Outro dia eu fiz casquinha de siri. Eu queria fazer casquinha de siri. Aí eu coloquei. Casquinha de siri. Apareceu um monte. Aqueles dali que aparecem. São os que mais tem visualização. Mais tem comentário. Então é importante. Mesmo que você não pode. Não apoie-se. Tem também. O mundo não é meio conta. Mas não é todo mundo que pode. Tudo bem. Se você não pode. Colaborar comigo. Colabore dessa forma. A gente ajuda bastante. Então. Falei uma caramba, né? Vamos ver a nossa arruma despacífica. Tá? Então vocês me desculpem. Eu vou dar três vídeos sem música. Mas bem espircadinho. E depois com música. Tá? Sempre, frente e costa. Vamos relevar disso aqui? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Aba. Vai lá embaixo. E. O que que vai acontecer aqui? Quem fez o nosso duvete foi é isso aqui, ó. Vou fazer perigo esse exercício aqui, ó. O que que tá acontecendo? Os meus pés são paralelas. O meu corpo, o meu tronco. Daqui pra cima. Eu vou mexer só o quadril. Esse é um twist. Quem quer o movimento da dança do vento, né? Então você não mexe no vento com o ombro, né? Você só mexe no cintura. Vou fazer isso aqui em cima. Então, ó. Vocês verem aqui. Eu tô de vento, eu tô de vento, não tem problema. Aqui, ó. Péra de vir pra trás, ó. Torce. Torce, tá? Então eu vou mostrar nada, ó. Meia ponta alta. Ou, porque eu não conseguir, pode ficar no chão, tá? Então eu vou fazer, eu vou torcer pra minha, ó. Pra minha esquerda. Ó. Tá? Ó. Minha perna tá na frente, então eu vou torcer pra minha, ó. Esquerda. Na colinha coronel, eu quero ficar. Um. Dois. Tá? E. Um. Dois. E. Torce, torce. E. Ó. 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 Esse pé aqui, é que vai, ó. E nisso se encaixa também os glúteos, tá? Ó. Ele que vai. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, então. Tá? Aqui é mais um quadril mesmo. Se você sobra a minha ponta, é ele que vai levar o quadril. Então aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Sete. Oito. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Parou aqui. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Oito. Só que vai falar uma saia. Ó. Um. Dois. Pega a saia. Cinco. Seis. Seis. Oito. Tá? E aqui é a mãozinha do nosso quadril mesmo. Esses dois dedinhos aqui, ó. Tá? Igual a misturinha aqui, né? Um. Dois. Pega a saia agora, ó. Tá? Cinco. Seis. Sete. Oito. De novo. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. De novo. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Três. De costas. Um. Ó. Tá vendo aí que você é? Ou você faz. Você pode fazer. Com os dois pés, ó. No chão. Mais e mais um jeito na minha ponta. Mas em tudo, não consegue o equilíbrio, ó. Pode fazer. Sem. Aqui, ó. Um. Dois. Tá? Ou em cima. Um. Na minha ponta. Vamos lá. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos para o pé. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. De onde que eu venho? Vindo aqui, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Tata. 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 Vou lá embaixo. Tata. Agora, ó. Isso. Essa perna aqui. Vai fazer o twist. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, vamos dar tudo isso de frente e de costas. Quer dizer, eu já não vou dar para o descendo. Mas, vamos colocar a música. Tá bom? Então, vou dar esse e o seguinte. Do esse vídeo. Do o próximo. O terceiro com a música. Tá? Para ver se melhora um pouquinho aí essa bonitização. Então, estou aqui. Na minha diagonal. Cinco. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ova. Em cima do ombro. Perna direita na frente. Aí, a perna direita. Para passar, ó. E a perna direita. Passe a esquerda pela minha ponta. E um, dois, três, quatro, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Aí, na direita, passe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Costas. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Assim. Ou eu vim para cá. Ou eu vim para cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou eu dou um passinho. Porque senão, você vai se deslocar do lado. É uma desfeiração. Eu acho que é mais fácil ficar onde eu estou. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E na perna direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Ou tchau.